eu sou professora universitária há 25 anos então botar uma aula né gente mas eu prometo que não não será uma aula chata vai ser uma aula legal na verdade eu vou contar duas histórias a minha e de uma pessoa muito querida às vezes eu fico pensando que não são duas histórias é uma história dentro da história porque elas se coadunam no único propósito tendo a educação como base do nosso voo durante toda a minha trajetória profissional eu sempre busquei inspiração né em grandes filósofos cientistas poetas para que pudesse me ajudar na minha formação teórica por isso é que vocês vão ver que ao longo da minha fala nós vamos trazer aqui algumas inspirações e aí eu vou começar voar com o epiteto só a educação liberta só ela é capaz de nos dar a liberdade que nós precisamos para voar para ser quem a gente quiser ser para chegar aonde nós quisermos chegar bom como eu disse que eu vou contar duas histórias ou uma história dentro da história eu vou começar com a minha e para eu começar com a minha eu vou trazer victor franco e victor franco é um neuropsiquiatra austríaco sobrevivente do campo de concentração de alchebeds talvez até alguns de vocês o conheça porque ele tem uma referência muito legal que é um livro em busca de sentido que ele vai falar sobre a necessidade que nós temos de dar um sentido para nossa vida e aí ele diz assim tudo pode ser tirado de uma pessoa exceto uma coisa a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida bom eu poderia ter escolhido uma história um caminho mais fácil mais previsível mais confortável mas na verdade eu escolhi mudar o meu plano de voo porque para eu viver os meus projetos os meus desejos os meus sonhos e dentre eles me formar em psicologia bom além disso é claro né eu acho que nessa minha trajetória e ressignificação da minha carreira eu poderia inspirar pessoas também a olhar a vida com mais possibilidades com mais oportunidades com mais longevidade eu concluí a minha primeira graduação aos 22 anos pela universidade federal de viçosa em zootecnia na sequência eu fiz também o meu mestrado na mesma universidade aí o tempo foi passando eu me casei tive as minhas duas filhas Yara e olívia e em 1997 aos 34 anos eu então iniciei a minha carreira docente ao iniciar a minha carreira docente eu também iniciei a minha carreira de gestão desses 25 anos de como docente 16 deles eu conjuguei com a gestão universitária e aí é claro gente fui me qualificando fazendo algumas pós-graduações mas aquele desejo que eu falei com vocês de ser psicóloga morava dentro de mim eu acho que ele já nasceu dentro de mim então depois que eu fiz a minha pós-graduação em gestão de pessoas o meu desejo pela psicologia aguçou ainda mais mas é claro quando eu falei que ia fazer a psicologia eu me deparei com muitas posições contrárias Ana, você está doida? você vai empreitar um projeto desse nas alturas do campeonato? você já está tão estabelecida profissionalmente? eu lembro que as pessoas falavam para mim assim você vai estar em contato com alunos de 17, 18 anos? ah, fui escutando aquilo você só chegou no topo? eu falava, topo? é gente, que topo é esse? que a vida pede que a gente fique em movimento todos os dias? e é isso que nos coloca em favor da nossa existência? como muito bem diz Heráclito nada é permanente, exceto a mudança? bom, eis que em 2016 eu iniciei o meu curso de psicologia na mesma universidade em que eu fui reitora por seis anos foi uma experiência fantástica cheia de significados cheia de propósitos maravilhosa nesse meio do caminho eu claro, fiz algumas pós-graduações porque é verdade, gente eu fiquei jovem há mais tempo, né? então eu tinha que correr eu tinha que fazer um monte de coisa eu fiz e em dezembro de 2020 eu então completava 35 anos da minha primeira formação veja que uma formação não tinha nada a ver com uma outra, né gente? eu saio das ciências agrárias e vou para as ciências humanas e da saúde eu colei grau me tornei psicóloga dando um outro sentido para a minha vida e hoje eu sou psicóloga clínica sou professora da graduação e da pós-graduação com uma alegria enorme e um coração agradecido e abastecido pela minha reescolha essa é a minha história agora eu vou contar a outra história mas antes disso eu quero deixar essa mensagem para vocês de Michelle Obama e ela diz isso apenas tente algo novo não tenha medo saia da sua zona de conforto e voe eu voei e voei alto e pretendo continuar voando ainda os meus alunos às vezes falam com a amiga assim Ana eu acho que você vai nessa vibe nessa energia até os 90 vamos ver vamos por aí vamos viver nesse movimento da vida e eu digo para vocês saia da sua zona de conforto e voe voe um voo alto e faça do seu voo o seu lugar de vida pense nisso porque vale muito a pena e como eu disse agora eu vou contar uma outra história e para eu contar essa história eu trago uma lala e ela diz assim uma criança um professor uma caneta e um livro podem mudar o mundo a educação é a única solução e aí a educação mudou a vida da Lorena Oliveira e para eu contar esse caso essa história eu vou pegar emprestado de Rubem Alves esse poema dele que eu amo e diz assim a essência dos pássaros é um voo escolas que são asas não amam pássaros engaiolados o que elas amam são os pássaros em voo existem para dar aos pássaros coragem para voar ensinar o voo isso elas não podem fazer porque o voo já nasce dentro dos pássaros o voo não pode ser ensinado só pode ser encorajado assim como o voo nasceu dentro de mim e dentro de cada um de vocês certamente ele nasceu dentro da Lorena esses olhinhos que vocês veem brilhando assim já existiam aos 6 anos de idade ela é filha da minha funcionária que está conosco há 25 anos então ainda muito pequena ela chegava lá em casa e brincava né gente de aulinha de escolinha não é isso brincava com as minhas meninas mas eu já percebia um desejo muito grande da Lorena de alçar um voo muito maior do que aquele que de certa forma já estava previsível para a vida dela é claro ela não tinha um repertório emocional cognitivo comportamental muito incipiente ela não sabia nomear certamente esse desejo dela né o que que ela almejava para a vida dela mas é nesse momento que a gente entra encorajando esse voo sim ajudando a organizar essas asas e encorajar esse voo e foi isso que eu fiz a Lorena então vai evoluindo né 8, 10, 11, 17 anos e chega o tempo da universidade então na época nós né viabilizamos junto com a universidade a universidade teve um papel muito importante nisso de subsidiar a sua formação acadêmica ela então se forma em farmácia e continua evoluindo e sempre uma aluna muito muito esforçada muito disciplinada muito competente e aí ela conclui depois inicia sua primeira pós-graduação inicia o seu mestrado e o que era interessante que ela voltava até a mim né talvez para uma consulta mas na verdade talvez muito mais para buscar um encorajamento né eu estava ali pronta para isso sempre estimulando muito dizendo que ela precisava né de alçar voos maiores porque ela podia bom ela fez o mestrado ela se tornou professora desta universidade hoje ela já concluiu seu doutorado ela já se organiza para o pós-doutorado ela hoje é professora e gestora do curso de medicina uma professora referenciada querida e escolhida pela sua competência e aqui então reforça isso aqui como muito bem disse Kant o ser humano é aquilo que a educação faz dele e a educação proporcionou não só uma transformação na vida da Lorena mas também na vida dos seus pais e com certeza as oportunidades que ela vislumbrou e vislumbra ainda serviu de inspiração para muitas pessoas às vezes até no anonimato mas eu tenho certeza que ela deu essa contribuição ao reescrever ao fomentar essa história de vida dela mas olha gente a gente já vai caminhando para o final e aí eu vou dizer para vocês do nosso último episódio dessa história que é para mim maravilhoso e emocionante e para eu contar eu vou usar cora coralina feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina a Lorena foi minha professora no meu curso de psicologia vejam vocês que emoção que foi eu não sei qual era a emoção maior na verdade se era eu observando ela adentrar a sala de aula e eu olhei sentada na primeira carteira eu sempre fui aluna de primeira carteira o se era dela que olhava para mim com um olhar certamente buscando uma aprovação daquela performance cheia de emoção e ela me olhava e eu olhava eu desviava o olho para dar a ela autonomia e a autenticidade daquele momento na sala de aula que na verdade eu não estava ali para avaliar eu estava ali embevecida da alegria da confirmação de que verdadeiramente a educação é a base do nosso voo foi uma experiência maravilhosa hoje eu conto com mais regulação emocional mas não era assim tamanha maravilha desse momento vivido com ela bom eu já vou caminhando para terminar a minha fala com vocês e aí eu digo que nós educadores né sejamos costos dessa nossa responsabilidade de encorajar voos talvez nunca imaginados o nosso papel será sempre de encorajar para que esse aprendiz possa voar com mais tranquilidade com mais segurança com mais leveza com mais alegria com mais amor com mais autenticidade o mérito é todo do aprendiz a nós fica aí a alegria e o orgulho de poder ter encorajado esse voo eu quero terminar deixando para vocês duas mensagens uma é de Bauman e a outra é minha e Bauman diz assim a meu ver os otimistas acreditam que este mundo é o melhor possível ao passo que os pessimistas suspeitam que os otimistas podem estar certos mas acredito que essa classificação binária de atitudes não é exaustiva existe uma terceira categoria pessoas com esperança eu me coloco nessa terceira categoria de outra forma não veria sentido em falar e escrever eu Ana Angélica me coloco também nessa terceira categoria e tenho uma esperança permanente de que a educação seja verdadeiramente uma prioridade aos olhos dos nossos governantes que possam enxergar na educação um projeto pujante para o desenvolvimento da humanidade e agora já que eu usei alguns pensadores poetas enfim na minha fala eu quero deixar para vocês a minha mensagem não tenha medo de aprender de se transformar de sonhar voos altos esteja em processo permanente de preparação para viver a vida empodere-se da educação e das múltiplas possibilidades que ela pode oferecer essa é a maior segurança que podemos ter para mudar o nosso plano de voo voar e viver os nossos sonhos muito obrigada aplausos Aplausos